Ninguém me tira a alegria de viver Suporte tanta coisa na vida, vou vencer Ninguém me coba a alegria de viver Suporte tanta coisa na vida, vou vencer Satanás na vida, vou vencer Pecado traço ilha, vou vencer Satanás na vida, vou vencer Ninguém me tira a alegria de viver Suporte tanta coisa na vida, vou vencer Satanás na vida, vou vencer Pecado traço ilha, vou vencer Satanás na vida, vou vencer Satanás na vida, vou vencer